O último domingo foi marcado pela rodada de abertura da Taça Rique TV Record F7 em Balneário Cambúrio. Com muita gente reunida em um ambiente bem legal, mais uma vez a competição tem a participação de times de camisa bem pesada. A Juliana Senne conta pra gente. O lugar parece até um sítio, com lago, patos e gente curtindo o campo. Mas as quadras, nada de tranquilidade. Jogadores disputaram nesse domingo a primeira rodada da Taça Rique TV Record F7, que já se tornou um dos maiores campeonatos amadores da região. Com equipes representando times de várias cidades, de Penha a Porto Belo. Os jogos acontecem em Balneário Cambúrio e já de cara, 12 jogos animaram a torcida. Dessa vez foram 25 equipes inscritas, um total de mais ou menos 600 jogadores, que estão, claro, representando o time, mas especialmente uma cidade aqui da região. E a cada ano essa competição ganha mais força, inclusive com a participação de jogadores que já também participaram de campeonatos profissionais. O time do Real agora leva o nome de Marcílio Dias, Real F7. Uma homenagem ao marinheiro, que quase se deu bem no campeonato catarinense, mas ficou de fora da semifinal. Entre os jogadores, tem profissionais que já atuaram ou ainda jogam profissionalmente. E por causa disso, essa equipe aqui já está sendo tratada como uma das favoritas a levar a Taça Rique TV Record. Sou atleta da Chapecoense, só que nessa competição, por ser uma outra federação, eu consigo participar aqui também. Os objetivos já é começar bem, com o pé direito e o objetivo principal é que é buscar o título. Claro que também tem os palpiteiros, né, de plantão, que ficam fora da quadra, mas que dão aquela força para o time. 24 equipes, agora em um novo ambiente, um ambiente mais familiar, então atletas e amantes da modalidade podem trazer seus filhos, sua família, que o ambiente aqui é melhor impossível. Muito legal, e o Marcílio Dias Real F7 venceu esse jogo que a gente viu na reportagem por 7 a 2. A competição segue até o mês de junho, com jogos todos os domingos. E para você que está jogando, que está torcendo, está acompanhando a Taça Rique, manda foto do seu time para a gente. Filmou um gol bonito, uma jogada legal? Também tem espaço para a nossa taça no BG na torcida. De repente, pessoal, a gente faz um dia da semana só com as fotos e os vídeos que pintarem por aí na Taça Rique TV Record Leaf 7 em Balneário Camburu.